Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco No Condúmero de Cielo, São Cristóvão Pessoal, aqui nós temos uma cozinha bem ampla Um lindo armário planejado Bacana né pessoal, aqui nós temos a área de serviço Temos a sala bem ampla, dois ambientes Top Primeiro dormitório bem amplo, uma excelente decoração Banheiro com um excelente acabamento Box de vidro, perfeito Aqui nós temos o segundo dormitório pessoal Também bem amplo E é isso aí pessoal, ficando excelente localização aqui no Bandeiras, Osasco Com fácil acesso ao Rodonel, Raposo Tavares Pessoal, dentro do próprio condomínio nós temos todos os tipos de comércios Padarias, farmácias, temos também Lava Rápidos Espaço Pet aqui no condomínio Show de bola pessoal, localização top Pessoal, pra mais informações, acesse nosso site Ou a gente tem uma visita conosco Estaremos aguardando, até mais